Prof, você indica separar filmes para assistir por movimentos para começar a entender cinema para além do entretenimento? Anny, vamos lá! Mas antes de começar o vídeo, você já conhece o Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil, o curso de cinema mais charmoso do Brasil. São duas aulas novas todos os meses lá na plataforma por um ano de assinatura. Mas Felipe, só duas aulas novas todos os meses? São só 24 horas? Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Então toma mais. Além das duas aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente vão estar lá. Você vai ter um ano de acesso com todas essas aulas, mais duas aulas novas todos os meses. Olha quantas aulas você vai ter, cara. Olha quantas aulas você vai ter. Ah, Felipe, mas o que é que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aulas sobre neorrealismo italiano, obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, enfim. Cinema como espelho, cinema como olhar, enfim, tem tudo lá. Vanheirismo, tem tudo lá. E tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. Bora pro vídeo. É claro que quando você vai estudar cinema, você precisa fazer um recorte daquilo que você vai estudar, tá bom? Então, vamos lá. Você quer estudar o expressionismo alemão. Então você vai separar, você vai recortar esse momento histórico do expressionismo alemão pra entender aquele momento histórico da produção do cinema alemão da década de 20. Mas prepare que pra estudar expressionismo alemão, você tem que compreender como esse movimento tá inserido dentro de um contexto histórico, onde na Alemanha não se produzia somente expressionismo. Por exemplo, você vai estudar cinema novo. Você tem que compreender que o cinema novo, ele não surge absolutamente do nada. Ele surge em reação, por exemplo, às chanchadas e aos filmes produzidos na Veracruz, nos estúdios de São Paulo. E por isso que o cinema novo vai ser um movimento estritamente e muito ligado ao Rio de Janeiro. Muitos desses cineastas, eles abandonam São Paulo por conta das produções lá realizadas e vêm em direção ao Rio de Janeiro pra produzir um cinema novo, percebe? O Nelson Pereira dos Santos sai de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro dizendo que São Paulo é o túmulo do cinema, inclusive. Então repara, que mesmo que a gente faça os recortes temporais de determinados movimentos, gêneros e tudo mais, a gente tem que fazer com que esses recortes sejam muito mais bem estabelecidos. Então o que significa isso? Um recorte de gênero, um recorte de movimento, um recorte de autor, um recorte temporal, geográfico. Tudo depende da justificativa e dos seus objetivos com aquilo. Mas mais do que isso, Anne, compreender que a história do cinema não se faz pelos movimentos. Tá entendendo o que eu tô falando? Olha o que eu vou te falar agora, Anne. O cinema é uma arte que surge no capitalismo industrial. E sendo uma arte do capitalismo industrial, está condicionada aos meios por esse provocado. Se nas artes precedentes ao cinema, pretéritas ao surgimento do capitalismo como estrutura produtiva, essas artes tinham tempo de maturação da sua linguagem, com a ascensão do modo de produção capitalista, as artes passam a ser condicionadas por um modo de produção veloz, pelo qual o cinema já nasce com ela. E nascendo com esse modo de produção em velocidade, os movimentos cinematográficos são de curtíssima duração. Veja que nos movimentos das artes pretéritas, como eu disse, além de eles terem tempo de maturação, esse tempo de maturação se confere porque esses movimentos duram, muitos deles, século. Muitos deles, século. Tempo, portanto, de amadurecer ideias sólidas. Movimentos artísticos são movimentos porque possuem ideias sólidas com eles. Ideias de estilo, de ideologia e de ação, de prática. Que, porém, entretanto, todavia, condicionada por um modo produtivo de velocidade pelo qual o capitalismo lhes impõe, impõe também uma maneira de enxergar a realidade e a história também veloz. Os contextos a serem percebidos na natureza são velozes. E, portanto, o expressionismo alemão, por exemplo, movimento muito característico da década de 20 na Alemanha, é um movimento que, apesar da crença popular de que a Alemanha só fazia filme expressionista na década de 20, e, portanto, a década de 20 inteira, até o surgimento do nazismo e do expressionismo alemão, não é verdade. Porque a Alemanha produzia uma série de outros tipos de cinema naquele contexto. E o expressionismo alemão é um movimento que dura de 1920 até 1924, mais ou menos, no máximo. Inclusive, em fevereiro, a segunda aula do Introdução ao Cinema será sobre expressionismo alemão e cinema alemão da década de 20, de Caligari a Hitler, hein? Então, assina o Introdução ao Cinema, link na descrição do vídeo. Mas percebe, então, que o expressionismo vai ser um movimento de 1920 até 1924. 1924, como auge, digamos assim, do expressionismo, porque a Alemanha começa a prosperar economicamente de novo. E o expressionismo era um movimento muito característico do pós-Primeira Guerra Mundial e das consequências da Primeira Guerra Mundial no território alemão. A Alemanha volta a prosperar economicamente, a ascensão das máquinas e o modo de produção fordista na Alemanha começa a crescer novamente, e o expressionismo já não faz mais sentido. Além disso, o estilo caligarista trazido por o gabinete Dr. Caligari começa a virar clichê, saturar na produção na Alemanha, fazendo com que as produções precisassem mudar. Isso significa que o expressionismo e o estilo expressionista, ele vai ser jogado no lixo? Não! Ele vai gerar consequências na produção alemã naquele contexto, né? Então vai surgir, por exemplo, a nova objetividade, que é um tipo de produção na Alemanha pós-25, que reúne características tanto do expressionismo alemão como da Kammerspiel, que é um outro movimento muito característico ali da Alemanha naquele contexto da década de 20, concomitante ao expressionismo, e que vai ser o seu fim mais ou menos muito perto ali do expressionismo, e que são diametralmente opostos. Enquanto o expressionismo é abstrato, o Kammerspiel é concreto, por exemplo. Percebe? Estão os dois juntos, dialeticamente reagindo um ao outro, fazendo surgir algo novo depois, como Metrópolis, que, ao contrário do que muitos pensam, não é um filme expressionista. É um filme que carrega características do expressionismo, da Kammerspiel, do teatro épico. Percebe? Carrega da arte-decor, ou seja, um cinema condicionado para um modo de produção veloz. E assim a gente vai dizer para muitos dos movimentos que vão surgir dali pra frente. O Neorrealismo Italiano, que também tem aula em introdução ao cinema, vai ser um movimento de curtíssima duração, que se inicia em 1945, no imediato pós-segunda Guerra Mundial na Itália, mas que se finda muito em razão de questões políticas em 1948, com as eleições para o parlamento de 1948, que elegeria majoritariamente membros do Democracia Cristã, e que promoveria uma perseguição ao Neorrealismo Italiano, como um movimento de esquerda, muitas vezes marxista. Então, o Neorrealismo Italiano é um movimento que surge em 1945 e termina em 1948, auge do movimento lançamento de ladrões de bicicleta. Claro, porém, entretanto, todavia, que o Neorrealismo Italiano não é jogado no lixo também, porque as produções que surgem a partir daí, carregam características do Neorrealismo Italiano. Influências. Para não dizer que o Neorrealismo acabe em 1948, nós podemos dizer que 1954 é um fim demarcado pelo filme Senso. Esqueci o nome em português agora para o filme, mas Senso é o nome oficial, tá? Então, não é imperialismo aqui. Sedução da Carne, do Visconti, que é quase um prelúdio para Leopardo dele, que ele iria lançar na década de 60. Maravilhosos ambos os filmes, mas que são filmes que, de certa forma, enterram o Neorrealismo Italiano enquanto movimento. enterram, mas não significa que o Neorrealismo Italiano não sobrevive enquanto estética. Estética é essa de acusação que vai ser muito importante, por exemplo, para o Sul Global. O cinema novo brasileiro vai ter influência do Neorrealismo Italiano, o cinema novo indiano vai ter influência do Neorrealismo Italiano, o cinema africano que viria a surgir nos momentos, nos movimentos de independência que surgem ali no contexto da década de 60, segunda metade da década de 50, sobretudo década de 60. Então, os contextos de libertação em África vão provocar um tipo de cinema naquele contexto ali com muita influência do Neorrealismo Italiano. Por quê? Porque o Neorrealismo Italiano traria uma estética de acusação muito forte. Então, vocês veem como a história é movimento, como a história é processo e ela não se dá somente em escala nacional, mas em escala internacional também. E como as coisas, na condição desse modo de produção veloz, mudam muito rápido, a ponto de, a ponto de, e aqui o grande desafio que eu faço para vocês, o meu desafio é que vocês consigam me dizer três movimentos cinematográficos posteriores à década de 80. Vai ser difícil vocês encontrarem, eu garanto. Porque vocês vão me dizer aí no chat, vocês vão me dizer aí no chat tendências. Vocês vão me falar cinema de fluxo, slow cinema, maneirismo, que não são movimentos, são tendências. Tendência por quê? Justamente porque não carrega consigo ideias sólidas. São fluxo, são efêmeras, mudam o tempo inteiro. O maneirismo da década de 80 ser completamente diferente do maneirismo de hoje, completamente diferente. Não existem características definidoras muito evidentes como se a gente pudesse fazer uma aula sobre expressionismo. Uma aula sobre maneirismo é uma aula que a gente, e que tem aula sobre maneirismo no Introdução ao Cinema também, é uma aula onde eu vou tentar trazer pra vocês características que demonstram pra vocês o que significa o maneirismo no seu tempo. Ou seja, o maneirismo é uma reação ao modo de produção anterior, mas sobretudo um modo de produção que reage a um tipo de saturação do cinema. E o que fazer a partir dessa saturação? E aí os autores eles passam a esticar as possibilidades desse cinema pré-eteriamente produzido no cinema moderno. Mas o que fazer com isso? Como é esse esticamento? Essas características são muito efêmeras. Cada autor vai fazer isso de uma maneira diferente. Agora, o expressionismo alemão como uma ideia sólida é ideias abstratas, paisagem tortuosa, planos mais alongados pra que haja uma contemplação naquela ideia de pesadelo, claro e escuro, sombras distorcidas. Percebe? Como existe uma solidez naquilo que a gente chama de movimento pelo qual não se enxerga, não se confere nas tendências. Então é isso. Fiz toda essa divulgação pra responder. Prof, você indica separar pra assistir por movimentos pra começar a entender o cinema? Eu indico que sim você faça recortes temporais de movimento, de autores, a depender do seu interesse com o seu estudo. Faça recorte. Não chega assim, eu quero estudar o cinema japonês. O cinema brasileiro. O cinema brasileiro é enorme. O cinema brasileiro vai lá desde a década de 20, passando por limites pelas chanchadas, pelo cinema novo, pelo cinema marginal, pela pornô chanchada, pelo cinema da retomada e assim por diante. É muita coisa. Que cinema novo que você tá falando? Sobre que cinema novo você tá discutindo? Sabe? Então recorte. Quero falar sobre cinema brasileiro. Isso você faz parte de universidade, seu orientador vai falar sobre isso com você o tempo inteiro. Vai chegar lá o jovem graduando, o sonhador, deseja muito falar sobre cinema brasileiro. Eu quero defender o cinema brasileiro, orientador. Eu quero defender o cinema brasileiro, então eu quero fazer a meu TCC sobre cinema brasileiro. Aí seu orientador vai falar assim, ai que maravilhoso, lindo você querer falar sobre cinema brasileiro, mas de que cinema brasileiro você vai querer falar? Não, quero falar sobre cinema brasileiro todo, porque eu amo cinema brasileiro. Seu orientador vai falar assim, calma aqui, pequeno gafanhoto. Torcedores, calma. Faça um recorte. Qual é o seu objetivo com o seu texto? Qual é o seu objetivo com a sua pesquisa? Recorte. Temporalmente. De que cinema brasileiro você tá falando? Desse cinema brasileiro da década de 60 e portanto ali de 60 a 64, ou seja, o cinema novo pré-ditadura militar? Então vamos. De 60 a 64, que tipo de cinema novo é esse que é produzido? Ah não, quero estudar o cinema novo durante a ditadura militar. Então vamos lá, de 64 até o fim da ditadura militar, que é a segunda fase do cinema novo. Então veja, existe um recorte que vai te ajudar a estudar melhor determinado tema, tá bom? Então recorte. Cria objetivos pro seu estudo pra você não se perder. Pra que você não pegue cinema, eu quero estudar cinema brasileiro e pra estudar cinema brasileiro você vai lá e pega Limite, Deus e Diabo na Terra do Sol, Minha Mãe é uma Peça e Falsa Loura. Sabe? Não faz sentido. São filmes que são desconexos entre si. Você não vai estar estudando cinema brasileiro, você vai estar assistindo filmes brasileiros e assistam filmes brasileiros. Mas se você quer filmes brasileiros